Olá, tudo bem? Meu nome é Gabriel Meirelles, seja bem-vindo ao canal Rumo ao Topo E hoje eu vou te contar como que eu consegui passar em medicina estudando há apenas dois meses, velho E vamos lá, mas antes eu quero mostrar um negócio assim pra vocês aqui que é da hora, velho Vem e volta aqui na base, vamos fazer sacanagem, sei que você tem vontade, então senta um pouquinho Olha essa caneca, mano, se você tá doido Sou apaixonado com essa caneca, apesar de eu nem beber muito, velho, mas eu sou fã Aproveita e já segue lá o Instagram da Atlética, velho Lá direto rola um sorteio e eu já ganhei dois sorteios lá, mano, eu tô felizão Vamos lá então, eu finalmente tô aqui sentado e eu vou contar como que eu consegui passar em medicina estudando há apenas dois meses Primeiro eu quero contar a história No meu último ano do ensino médio eu não sabia muito bem o que eu queria fazer A minha principal ideia era fazer um concurso do exército pra virar oficial Mano, eu comecei a gravar de dia, só que não deu, eu tive que resolver uma porrada de coisa aqui em casa E chegou a visita aqui em casa também, deu um bom trabalho, mas eu vou continuar gravando Mas antes eu tenho que fazer um negócio ali, parece que a televisão da minha avó não tá pegando E eu vou ajudar ela Ô mãe Mãe Tá pegando, não? A televisão não tá pegando, não? Tá, não Tá, não? Eu acho que o negócio é de cima, tá pegando, não? Eu vou olhar lá Mas é, eu vou dar pra você ver Ah? Pra ligar Ah, agora ligou, o que você fez ali? Agora pegou O que você fez ali? É, tava com a tomada ruim, eu só forcei um pouco e entrou Eu forcei no T aí, a tomada entrou E aqui? É O negócio era mó simples aí na televisão Mas vamos lá, vou continuar a gravar Então, no terceiro e último ano meu do ensino médio, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer Até mais ou menos metade do ano, julho, agosto Eu queria fazer um concurso do exército, velho Eu tava muito perdido E é uma etapa muito foda, velho Quem passou por isso sabe Você fica meio que perdido, não sabe o que vai fazer E vem toda uma pressão social, familiar Isso é muito complicado Eu lembro que por volta do final de agosto Saiu um edital de um vertibular seriado que eu tinha feito os dois últimos anos Sobre, pra você tentar cotas, velho Cota de afro ou de quem estudou escola pública A princípio eu ia tentar o curso de direito Aí eu acabei conversando com a minha mãe e falei Eu acho que a minha nota vai dar pra eu passar em medicina E parte de mim já queria isso Eu tinha conseguido ser aprovado pra concorrer através de cotas E eu falei pra mim mesmo Eu vou tentar e vou conseguir E essa foi uma das coisas que mais me ajudaram A minha mentalidade Porque se eu tivesse me acomodado E não tivesse estudado Eu não teria conseguido passar nesse vestibular Aí vem a questão de eu ter passado estudando em apenas dois meses Como eu estudava no Instituto Federal Tinha a questão do curso técnico Que eu tinha que fazer ensino médio ou técnico Era bem complicado assim pra eu parar e estudar com um vestibular específico Parar se eu vou estudar pra tal prova Era muito complicado Só que a partir do momento em que eu me inscrevi no vestibular Eu passei a me dedicar mais nas aulas Como o vestibular era seriado Era muito bom porque só cairia as matérias do ano que eu estava estudando Então bastava eu dedicar E quando eu tivesse tempo eu ia estudar pro vestibular também Assim que minhas aulas terminaram Finalmente eu pude estudar com foco completo pro vestibular Eu lembro que os últimos 15 dias eu estudei igual um condenado Pode juntar os 3 anos do ensino médio que não vai dar o tanto que eu estudei Claro que esses dois últimos meses de estudo foram essenciais Mas o que foi importante mesmo foi toda uma vida de estudos Desde a pré-infância até o ensino médio Eu posso falar que com toda certeza eu sempre fui um aluno dedicado Às vezes eu deixava de fazer algumas coisas Mas eu sempre aproveitava as oportunidades que estavam no alcance Isso foi muito importante Pra terminar o vídeo eu queria falar que eu não gravei esse vídeo com o intuito de me gabar Nem nada do tipo Eu nunca fui aquele aluno assim de destaque no ensino médio Mas eu sempre soube usar as técnicas e fazer os cursos corretos Por isso eu vou estar deixando dois cursos aqui na descrição Que eu faria se eu estivesse na situação que muitos estão agora Que vão fazer o Enem e não passando o vestibular ainda É essencial que você estude pra prova que você vai fazer Mas que você estude da maneira certa Por isso que eu vou estar deixando dois cursos aqui que eu confio muito Se você achou que o vídeo de alguma forma pode agregar valor na sua vida Se você gostou do canal Se inscreve aí e deixa seu like Até a próxima Tchau, tchau